E aí, Cícero? No Q está direito Falta o Wemes, Cícero Vai, 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 vai Aê aê É aí Cícero, aê 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 Cícero, vai, gira, gira Aê Aê, aê, aê Não dá nada Não dá nada Eu não vou azar, hein? Aí, senhor! Vai no azar e agora isso não mudou, irmão! Vai pra cima, então! Aeeeeee! Vai, vai! Aeeeeee! Vamos, 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 sincero! Levante a cabeça! Não tem nada, não tem nada! Sincero, ele sentiu o segredo, tá legal? 80 segundos, sincero! No troco, Guilherme! Não, vai, troca! Aeeeeee! Chegou a hora, velho! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Brita, sincero! Brita, brita! Ei! 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 Brita! Brita! Vamos, sincero! É sua! É sua! Vamos, japonês! Ei! Ei! Dizem! Dizem! Ei! Vai, vai, vai! Ei! 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 Ganhou, ganhou, já pulei! Beleza! De gol! De gol! De gol! De gol! Maravilha! De gol! Maravilha! De gol! De gol! Obrigado. 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 Obrigado.